Você sabia que Simon Newcomb, um matemático e astrônomo notável, nasceu em 12 de março de 1835? Ele foi um amante brilhante do século XIX. Newcomb calculou a velocidade da luz com incrível precisão e refinou as tabelas de movimento planetário. Suas contribuições para a astronomia moderna é imensurável. Além disso, ele também se destacou em matemática pura e estatística. Seus trabalhos sobre funções elípticas e aproximações numéricas ajudaram a moldar muitas áreas das ciências e da tecnologia. Simon Newcomb deixou um legado duradouro na exploração do cosmos e no avanço do conhecimento humano. A matemática sempre nos surpreendendo.